Hello, sexto ano, dando continuidade lá na nossa page 71 do Student's Book. A gente fez o primeiro vocabulary, que era sobre months and seasons, right? Agora a gente vai ver a grammar, que é sobre prepositions of time. Prepositions, todo mundo sabe que é preposições, né? Vocês sabem o que é isso em português, né? Pelo amor de Deus! Não, prepositions of time são as preposições usadas para indicar coisas que indicam o tempo. Por exemplo, times, times são hora, a gente usa a preposição at. Por exemplo, I'm going to the movies at 7 o'clock, ok? Or, my school starts at 1 o'clock, e assim por diante. Para indicar months and seasons, que a gente viu na aula passada, a gente usa a preposição in. My birthday is in november. Christmas is in december. Or, I have vacations in the summer. Ok? E para indicar os days of the week, a gente usa on. Days of the week é Monday, Tuesday, Friday, né? Saturday, Sunday. Então, é on. I'm going to the beach on Saturday. Or, I start school on Monday. Ok? Então, para essas coisas, só pode usar essas preposições. Se a gente falar, I'm going to the beach on December, Tá errado, porque a gente tem que dizer in december, ok? Entenderam isso? Preposições de tempo. Então, lá na página 71, tem a primeira, aqui a rule box, que é exatamente isso que a Tietchan botou no quadro. Lá, ó. With times, we use at. Então, preencham ali com at. Aqui, ó, nessa box. Months and seasons in. E days of the week on. Ok? Alright. Agora, na number two, a gente vai escutar um áudio para fixar esse at, in e on. Esse áudio fala sobre as ligas, ligas não, os campeonatos de esportes que acontecem no mundo. Por exemplo, The World Cup Final. The World Cup Final, geralmente é no mês tal, no mês tal e no mês tal. Então, assim, eles vão falar no áudio e vocês vão escrever do lado. Por exemplo, ali. The World Cup Final is usually in June or July. Então, é in. Por quê? Porque é months que eles estão falando. Ok? Depois tem the Australian Open Tennis. Alguém já ouviu falar nesse esporte? É event. E vocês vão ver que mês que acontece esse evento. The World Series of Baseball. The Summer Olympics. The Winter Olympics. And FIFA Confederations Cup. Então, eles vão falar os meses que acontecem isso e vocês vão anotar ali do ladinho de cada um. Ok? Preparados? Vamos lá, então. The World Cup Final is usually in June or July. The Australian Open Tennis Tournament is in January. The World Series of Baseball is usually in October. The Summer Olympics are usually in August. The Winter Olympics are usually in February. The FIFA Confederations Cup is usually in June. Conseguiram pegar todos? Alright. Então, corrigindo, gente. Quem não conseguiu, volta no vídeo da teacher e escuta de novo o áudio. Ok? Tava bem fácil. Então, the Australian Open Tennis, when is the Australian Open Tennis, when is it? Is usually in January. Escreveram January? Very good. Now, when is the World Series of Baseball? Is usually in October. When is the Summer Olympics? It's usually in August. When is the Winter Olympics? It's usually in February. And when is the FIFA Confederations Cup? It's usually in June. Ok? Good. Próximo assunto. Vocabulary. Ordinal Numbers. Pessoal, alguma dúvida no at, in, on? Se alguém tiver alguma dúvida, escrevam no caderno e me perguntem lá na aula do Zoom. Combinado? Porque é bem simples. Vocês têm mais é que saber mesmo quando que se usa o in, at e on. Ok? Passando então para o Ordinal Numbers. O que serão Ordinal Numbers? São os números ordinais, que nem no português. A gente sabe os números cardinais, que é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. E os Ordinal Numbers são First, Second, Third, que nem no português é Primeiro, Segundo, Terceiro, Quarto, Quinto e assim por diante. Só que no português, a gente escreve Primeiro, Segundo, é tudo igual esse risquinho aqui, né? Para a gente saber quando é. Terceiro, Quarto e assim por diante. Uma bolinha, um risquinho embaixo. No inglês, não é bolinha e risquinho, é letrinha. Vocês já viram em algum lugar esses numerozinhos com as letrinhas? 1, IST aqui do lado, 2ND, 3RD, 4TH, 5TH e assim por diante. Por quê? Porque eles usam as duas últimas letras do número escrito por extenso. Então, Primeiro, em inglês, a gente fala First, 1 a gente fala One, né? Que nem no português é um pouco diferente. No português a gente fala 1 e o número ordinal a gente fala Primeiro. No inglês é One, Ordinal Number, First. Daí, o ST do First vai aqui. Second, Second, ND. Third, RD. Esses são as três exceções. O resto dos números que depois, depois eu vou explicar de novo aqui embaixo. Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É tudo TH atrás. Tudo com TH, ó. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh. Sempre tem um TH, aquela linguinha, né? Vai pra fora. Twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, nineteenth, twentieth. Até o twentieth, vai TH. Aí, do twentieth, do vinte, começa o vinte e um, né? No inglês também, é twenty-one. Mas, como é número ordinal, vai começar de novo twenty-first. Então, twenty-first, ó. Twenty-first começa de novo com ST. Twenty-second, twenty-third. Aí, depois do TH, de novo. Twenty-fourth, twenty-fifth. E assim por diante. Não é complicado, é bem fácil, tá? E isso é muito importante, porque quando a gente lê uma data, por exemplo, a gente sempre lê ela no número ordinal. Por mais que ela esteja escrita com um número normal, sem esses letrinhas aqui do lado, ela pode estar escrita assim, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui, ó. March 7th. Que data é essa? 7 de março. Porém, no inglês, pode estar escrita assim, mas na hora que você vai ler, você tem que falar March 7th. Today is March 7th. Ok? Or today is 7th, 7th of March. Então, data, a gente sempre lê no, com os números ordinais, mesmo que ela não esteja escrita assim. Ok? Ó, ali no, aqui no look, nessa box, tem exatamente isso que eu acabei de falar. When we say the date, we usually say March 7th or the 7th of March. Então, a gente lê March 7th, mas a gente, a gente escreve March 7th, mas a gente lê March 7th or 7th of March. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, que é bem importante. Mês do ano, em inglês, é sempre com letra maiúscula, tá? Que nem os dias da semana. Mesmo eles estando no meio da frase. Eles não existem sem letra maiúscula. É sempre com letra maiúscula. Dia dos meses e dias da semana também. Ok? Agora, number two. Number two, a gente vai praticar como é que se escreve os ordinal numbers here. Então, aqui do lado, tá eles escrito em forma numeral. E aqui desse outro lado, tá escrito em forma extensa. E vocês vão fazer um match entre as colunas. Bem fácil, né, gente? Então, ali, ó. First é a letra H. Aqui tá... Cadê? Não consigo achar desse jeito. Tá aqui, ó. First. Igual, acabei de botar no quadro. Gente, isso aqui copio no caderno sempre, hein? Tudo que eu passo no quadro, copio no caderno. Então, coloquem, pausem o vídeo e vamos colocar esses numerazinhos em ordem. Ok? Correspondente, quer dizer, não em ordem. É, não em ordem, mas um corresponde ao outro. Pause the video. Então, vamos lá. First, letra H. Second, letra M. Third, letra D. Fourth, letra P. Fifth, letra F. Vocês notaram que o fifth, ele, o five, é com V, né? F, I, V, E. O fifth, tira o V, põe o F, tira o E. Então, é F, I, F, T, H. Alguns deles mudam, tá? Sixth é number, é letter A. Seventh, O. Eighth. Eighth, 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 eighth. Cadê o eighth? J, ninth, tá vendo que o nine também tira o E, só coloca o TH atrás. É a letra D. Tenth, E, eleventh, B, twelfth. Twelfth também troca, porque é twelve com V, E. E quando é no número ordinal, a gente tira o V, E e põe o F. Twelfth, cadê o twelfth? Tá ali, letra L, L. Thirteenth, letter C. Twentieth, N. Thirtieth, I. And thirty-first, K. Ok? Isso aí, vocês têm que treinar os números ordinais. E pra isso, a gente vai fazer o nosso homework. Gente, como sempre a teacher fala, homework é muito importante pra gente fixar o que a gente aprendeu na videoaula. Tanto na videoaula quanto na aula presencial, a teacher sempre passou o homework pra vocês fixarem a matéria, certo? Então, vamos lá fazendo. Eu vou passar aqui no quadro as páginas que são do nosso homework. Também é pouquinho homework hoje, tá? Essa aula foi bem curtinha. E o homework vai ser a página 65, que a gente já fez um pouco da 65, então é o resto da 65, né? Então, workbook, page 65. E a 67. Somente o número 5 e 6. Só o número 5 e 6. Bem facinho, tá bom, gente? Por hoje é só. Uma ótima semana pra vocês. E até a próxima. Bye!